Filhão, casa caiu, viu, Diô? Casa caiu na minha cabeça, isso... Olha, chegou a pessoa aí, tá? Dá espaço aí, dá espaço aí, dá espaço aí, dá espaço aí Bom patrulhamento! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Viu, Daniel? Oh, chefe, prioridade na rede, pois é, eu tô vendo isso aí Mas não sei sim... Sim! eu fiquei sabendo que já tem mais equipe de área aí para apoiar o vitor oi sua equipe desce para rodovia pega sentido norte positivo você vai apoiar o pessoal embaixo não é só o que está sendo onde é esse que tá aqui na direita na lateral tá então sendo ali ó não troca de lateral da então sendo aqui embaixo no lago dá para ir lá é aquele aquele lago pequenininho ali no final do esgoto na lateral da então sendo aqui vai só não é o apoio o apoio vai ser quando tiver próximo isso isso vai falar lá para agora vai lá vai 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 e aí 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 e comando batalhão comoando força cliente os dois A gente quer ter aí a Oelipa. A gente precisa formatar. Exatamente. A gente segura por fora. A gente tem mais vontade de ar aí apoiar a Fagada do Oelipa aí. Certeiro e Copom. Eles vão formar a equipe da Oelipa pelo Copagaio da Oelipa na altura da favela. Certeiro e Copom. A equipe do Oelipa vai apoiar aqui na altura da rodovia. Ali, ali, ali. Motocicleta. Certe a moto aí e levanta ela um pouco. Tá levando alguma coisa aí? Levanta a mão pra nós, hein, John? Aí, a outra equipe pode apoiar lá. Fica na altura da comunidade ali, ó. Vai lá. Vem aqui e fica de costa pra mim. Não, não tem nada aqui não, só. O que que você viu a viatura e fez o retorno? Eu não fiz a... Ó, uma viatura suas aí me revistou lá dentro da favela, dentro da loja. Os caras trocou tiro lá dentro lá. A viatura saiu. Eu saí pra fora da favela. Entendeu? Nem vi vocês, não. A moto tá no seu nome certinho? Não sei não. A viatura tá me revistando lá dentro lá. A moto tá no seu nome certinho? É, tudo meu. Certinho. Tá bom. Você tá vindo da favela. E tomou tiro lá dentro? É, ué. Ele tá me revistando lá dentro. Aí... Aí um... Aí os caras lançam trocar tiro lá dentro. E eu saí correndo por cima da minha moto. A viatura... Aí um policial entrou dentro da viatura. Saiu da favela. E eu saí de cima também. Entendi. Entendeu? Você vai baixar a mão. Vai tirar o capacete. Beleza. Vou baixar a mão. Tá bom? Beleza. Tira o capacete pra nós. Peraí. É... Tirar o capacete aqui. Vou tirar aqui. Peraí rapidinho. Isso. Vai do lado do polícia aqui, ó. Oi? Do lado? Isso. Do lado do polícia. Do meu lado aqui. Vai do meu lado esquerdo aqui. Positivo? Lado esquerdo. Positivo. Vem do lado esquerdo. Positivo. Pela... Você tá trabalhando de que, ô cidadão? Eu quero... Descautela pode ter mais. Não. Eu tava... Agora eu tava trabalhando mais. Comando força tá pelos telhados aí. Fazer uma verificação. Entendi. Ah, a moto você comprou com dinheiro do quê? Você comprou a moto com dinheiro do quê? Tá. Você mora naquela comunidade ali? Mora ali. Quem são os moleques que tão atirando na polícia? Eu tinha acabado de entrar. Quem são os moleques que tão atirando na polícia, pô? Tu mora ali e tu sabe, pô. Ó. Não, dá o papo. A minha moto. Aí vem... Tá. É o seguinte. É o seguinte. Que pare... Essa... LOKPIC aí. Que serve pra abrir porta de carro, abrir porta. Aonde? Tá no seu bolso por quê? Dentro da casa de tijolo. Tiro aqui da favela. SEGIP é do deslocamento. Cupom, informe de um carro forte, pô. Aqui na porta da favela. E as equipes entraram por aqui Cara, não sei se é uma boa do jeito que eu tô Se quiser eu caia pra dentro A situação lá já normalizou Coloca a viatura até a lombada ali, vamos ver como tá Eu tô ouvindo mais nada na rádio Não, também não, parece que normalizou Se quiser pedir informação Olha lá, tem muito mic aqui Se quiser pedir informação aí não é a gente Aqui o meu rádio tá meio travado Vou pedir informe Ah, subi aro aí, inicial atrás Aparentemente tá new aí, comando Ô comando, vou retornar lá no batalhão positivo Só pra bater o ponto de novo Acabei o cachorro pegando aí Vamos dar um 360 só e vambora Vê se tem como fazer um retorno por aqui Na equipe do Kaep Acho que é new Aí, tô me tornando já Muito bom, excelente Excelente Opa, frio E aí, deu alguma situação aqui, hein Vem, vó lá Troca tiro, pô Ah, deu ali no SUSE Vamos lá, vamos lá Esse que eu tava procurando Nossa, sinta aí Isso é novidade Isso é novidade Eu vi o veículo vermelho ali Fala uma troca de tiro aí, Copão Bom, mesmo que eu vi o TEC vermelho aqui dentro da favela que apropelou na TEC Então aqui do TEC, na esquerda aqui, ó TEC Pô, na principal favela direita Principal favela direita O que a gente tá pegando mesmo? Ah Queira a casa da roda, quer ser? Pô, bom, a gente deu pedido da maldição No Campinho, quer ser? Será que o Nisara foi avaliado aí? Ele não conseguiu ligar o raio Não sei Dois policiais Fica ligeiro que pode fazer mal por perto Opa Tá aqui mesmo Tô descendo Opa, pode pegar ele ali, ali dentro Filhão Casa caiu, viu, tio? Casa caiu, mão na cabeça Isso Pula pra cá agora Vira de costa, mão na cabeça Vai, encosta no balcão aí, filho Encosta no balcão ali Tá armado, tio? Pro Não, senhor, tô não Casa caiu, tá ligado, né? Eu pesco o peixe ali, entendeu? Então, casa caiu, tá ligado, né? Abatei Sim, 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 senhor Show de bola Tem mais alguém na parada aqui com você ou não? Tá sozinho? Tá sozinho? Escuta, Diogo, o que tô falando? Tá sozinho? Não tô te ouvindo, filho Tá ouvindo agora, senhor Ah, agora eu tô te ouvindo Tá sozinho na parada? Sim, senhor Sozinho Deixa eu dar uma geral aqui, comando Positivo Cidadão, a moto ali Tá no seu nome roubada também É minha, senhor Entendi Beleza Vou tirar o facão dele já aqui, ó Comando Já, tira tudo dele aí, já Caramba, outra faca Esse facão trabalha na pescaria, senhor Beleza, beleza Tu vai trocar a ideia agora Sim, senhor Pode vir pra cá, filho Comando Só o dinheiro aí, tá? Recolhido lá Tá com ele E, senhor, reto Só ficar aí, só manter isso aí Sim, senhor Tem quantos anos, filho? Vinte e quatro anos O que que deu na telha de tu roubar essa loja aqui, pô? Olha pra rua aí Fica olhando pra mim Olha pra rua aí Vinte e quatro, você não tá assinando nada? Eu não sei, apaguei já, senhor Apaguei tudo já Já apagou? Tô livre de novo Vai dever, vai dever de novo Você tá morando onde? Morador de rua? Não, não é possível, cara Algum teto tu vai Vai pra debaixo de algum teto pra dormir E tu guarda essa moto onde? Escolhi a vida errada, mas... Você usa droga? Não, senhor Não, senhor Não Só trabalho com uma pescaria E... Infelizmente eu venho aqui Vai ver é fácil de aqui, né? É como se fala, né? É fácil Mas não foi fácil, né? Tem que cair aqui Sabe que ia estacionar veículo em cima da calçada da multa também, né? Sim, senhor Sabia já É, filho, seu documento? Tô aqui no bolso aqui, senhor Tá, vou pegar aqui Copom rede x Você tem certeza que você não tá pedido pela justiça? Absoluta, senhor Absoluta Ou não Pode puxar aí Vamos ver ali E no baú da sua moto tem algum BO? O que que você guarda ali? O que que você guarda ali? Tudo de pesca Excelente serviço, senhora equipe, 310 Por parte do comando força sem novidade Tem que puxar, fica à vontade lá Informou aí que tem passagem? Informou Ó, eu tô aprendendo com os senhores aqui a real, né? Tô sendo honesto com os senhores ali Tem mais alguma coisa aí? Olha, furto ele vai ter aí pelo menos uns 3, tá? Mas não, senhor, só isso mesmo Só furto mesmo Não, fica à vontade Tem pelo menos uns 3 Tem 330 aí também Hummm Desobediência, tá Tem também Como que foi essa desobediência aí que tu fez? Que que aconteceu? Eu não lembro, senhor Acho que por causa da fuga, né? Por causa da fuga aí Desobediência é parada, né? Você tem um 180 também, filho? Tem um senhor Essa moto furtada, é? Não, a moto é minha, senhor Não Você quer ver o que eu... Não, 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 não Tô falando de ocorrência passada aí, de passagem sua Não, não Nunca teve passagem por moto roubada, não Na mesma que você teve... 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 Como é rápido, como é o modo errado Tem mais de comércio Mais de comércio Mas outra de furto Com desobedientes Eu nem sabia que eu tinha que ter 180 Não sabia, senhor Sobre o seu falou agora Não sabia, não Pois é, não O seu esclareceu agora Fiquei sabendo Tá moto furtada, no caso Se você pegou aí a recitação Artigo 180 Acho que alguém furtou o carro à moto Eu tava com essa pessoa Passa isso, né? Porque eu não tava... Eu mesmo não roubei a moto pra ninguém, não Eu não fontei nada Tipo assim... O senhores pode ter... Parado uma pessoa que fez um carro à moto Eu tava junto com ele Faz o seguinte, Danão O campo policial aqui parado aqui Que eu... Já que a gente vem, tá bom? Sim, senhor Quem tá no chefe na outra barca ali? Aqui o... Cabo clover com a boca Vem aqui, vem aqui Opa, sim, senhor Olhar pra viatura Você vai ficar aqui Olhar pra viatura Fica difícil pra viatura Desculpa aí Eu vou falar mais baixo Você tinha roubado um pouco ali em cima ali agora, né, filho? Tinha me te dar a mão no centro lá, né? Foi sim, senhor Verdade, sim Naquela lojinha ali em cima ali E nessa daqui E o trampo, filho? Tá só nesse corre aí, não trampo, não? Infelizinho É trampo também, senhor Acabei de sair do trampo também Não, não, não Trampo não, né? Não ajuda aí Ah, pescaria Ah, pescaria Pescaria Pescaria, senhor Ah, tá, pescaria Pescaria, senhor Aí vim pra cá, né? As senhoras... Infelizmente, pra mim, né? Se você fazer seu trabalho aí Se eu estou... Exercendo sua função aí de... Né? Eu... Eu tô errado Eu tô... Assino meu BO aí É isso aí Tanto é como o senhor falou aí que... Perdeu, eu perdi Né? É... Ô, comando O... 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 O Tá colocando aqui o senhor no porta-malas Ô, Kleber, aí o senhor pega Os artefatos aí Com o comando aqui Ô, chegou o comando Ô, motorista, coloca ele aqui No porta-malas aí Motorista Coloca ele aí no porta-malas Motorista Coloca ele no porta-malas aí Ô, cabo aqui, ó Pronto, ô, comando Tá, coxa Sim, senhor Aí o dinheiro tá com ele Tem tanto dinheiro trocado, no caso é o normal Mas é o dinheiro que é o pior Poxa, foi piada aí Aparece o senhor, esse TK é só apoio Opa, já tá aqui já Vamos abastecer Tá menos da metade 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 Tá menos da metade